Nada das coisas que pode fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio, sim, o amém Somente dele, mas ninguém não faz o Deus Seja um louvor Se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abriu Ele é Deus, se fechar Continua a gente Deus, o ex-fabier Ele é Deus, se criado eu for Ele é Deus, se tudo tá certo Ele é Deus, se não der Continua o seu Deus Minha fé, minha fé está firmada As coisas que pode fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio, sim, o amém Somente dele, mas ninguém não faz o Deus Seja um louvor Se Deus quiser Ele é Deus, se não quiser Ele é Deus, se a porta abriu Ele é Deus, se se fechar Continua o seu Deus, o ex-fabier Ele é Deus, se morar meu for Ele é Deus, se tudo tá certo Ele é Deus, se não der Continua o seu Deus Não adoro pelo que Ele faz Ele é o amor que Ele tem Ele é Mas é o que eu venho Sempre cheira Deus Não adoro pelo que Ele faz Ele é o amor que Ele tem Mas é o que eu venho Sempre cheira Deus Se Deus quiser Ele é Deus, se não quiser Ele é Deus Ele é a porta abriu Ele é Deus, se a porta abriu Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Segurado eu vou Ele é Deus Ele é Deus Se tudo tá certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Deus é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus